E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje é um vídeo diferente Porque eu invadi uma conta secreta Mas não é conta secreta qualquer, é a conta secreta da minha esposa Fala baixo, fala baixo Fala baixo, porque se ela ouvir o negócio vai ficar louco, rapaziada Eu entrei aqui na conta dela, vocês estão vendo aí na tela agora É a G-Clash, tá no clã Os Batatinhas, que é do pessoal do trampo dela Então, vamos fazer aquela propaganda básica Se você tá precisando de um clã, vem pros batatinhas Rapaziada, ela é muito firmeza Bom, vamos começar pedindo uma carta pra ela, né rapaziada Eu não jogo na conta dela, então Ela deixou o login e a senha dela pra eu fazer algumas coisas na Apple E aí eu falei, vou entrar lá e vou invadir aquela conta Vamos jogar um pouquinho, né Vamos ver só qual que é, vai ser a reação dela Eu vou pedir aqui um gigante, mano Um gigantinho de leve E vamos ver o que ela tem aqui, cara Ela tá com 916 troféus, mano E aí eu vou montar aqui Vou montar não, eu já montei um deck E aí eu vou mostrar pra vocês qual o deck no começo aí Pra gente poder ganhar algumas partidas E vamos ver como vai ser, né Bom, vamos aqui nas missões Olha, ela tá com um baú Mágico, cara Ela tá com um baú mágico Já começa a ser uma coisa muito boa, né, cara Vamos ver, aqui tem uma missão de custom 2 ou menos Eu acho que não tem nenhum Esse é o deck que eu vou utilizar, rapaziada É gigante, bebê dragão, mini peca, mosqueteira, valquíria, servos, goblins e as flechas Eu não tô levando bola de fogo porque eu acho que nesse nível não tem tanta necessidade Mas a horda de servos, quando a galera desbloqueia, todo mundo quer usar Então eu levo as flechas por conta disso Deixa eu ver se dá pra melhorar aqui os servinhos Dá pra melhorar os servinhos, deixa eu ver se Tá, vamos melhorar esse servinho então Para o próximo nível, beleza Já passamos aí pra um próximo nível aí Bacaninha E vamos agora tentar jogar, né, mano Deixa eu ver o que tem aqui na loja Ó, tem uma promoção ali da Torneio do Bárbaro Tem aí gigante pra comprar, dois gigantes também Vamos comprar esses dois gigantes, né, mano Já ajuda, né, mano, vai saber Tem mais 200 ali pra comprar 20 goblins E bola de fogo também, ou duas flechas Tá, beleza, por enquanto eu não vou comprar nada disso daí, não Vamos abrir esse baú de ouro que ela tem aqui, cara Vamos ver o que vai dar, né Vamos lá, vamos lá Ouro aqui pra gente Mais cavaleirinho Podia desbloquear uma carta nova pra ela, né Vamos lá, Supercell Arqueiras, se quiser melhorar E a próxima carta, Lápide Que não vale nada, né, rapaziada Bom, beleza, vamos aí Deixa eu ver, acho que é só isso aí Tem três cartas novas aqui Ah, tem a X-Besta Foguetão e o Relâmpago Nada que seja bom, né Então, por enquanto tá desse jeito, rapaziada Bom, vamos jogar então Vamos testar esse deck aqui Vamos ver como vai ser aí Neste nível com esse deck, rapaziada Então, bora lá Agora Partiu Primeira batalha Vamos que vamos, manos Vamos que vamos Vamos lá Vamos ver se vai funcionar esse deck, né, rapaziada Vamos lá Miguel João Do clã Os Intocáveis É um brasileiro Vamos colocar aqui Ó, fala abaixo que ela tá aqui, mano Tá aqui do lado, mano Vamos lá Goblinzinhos aqui E vamos ver o que que vai acontecer, mano Vamos lá Só rodando deck aqui de buenas Joguei o servo também Rodando deck de boas Porque a gente tá sem o gigante na rotação Isso não é tão bom O cara vai deixar bater Não vai fazer nada mesmo Ah, ele veio Ele veio com o nosso amigo Eu vou colocar a mosqueteira aqui atrás Ele veio com o nosso amigo gigante Com o Valkyrie atrás Um combo chato Eu vou colocar O que eu vou precisar pro gigante É a mini P.E.K.K.A. Ele jogou bola de fogo, tá bom E eu vou colocar a Valkyrie atrás Pra não vir A Valkyrie não vir Na minha mini P.E.K.K.A. Nem na minha mosqueteira Com isso Eu vou conseguir contra-atacar Muito provavelmente Ah, o gigante vai atrás O gigante foi atrás da mini P.E.K.K.A. Mas tá na frente da mosqueteira Então vamos ver o que vai dar, né Se a P.E.K.K.A. chegar lá Vai dar bom Se o gigante chegar lá Também vai dar bom Então Eu acho que vai dar bom, rapaziada Bom, vamos ver aí Mas parece aí Que o gigante vai levar aquela torre Mais uma Levou O gigante levou aquela torre Vamos jogar aqui Nossa flechinha Não vamos Vamos jogar a flechinha, vai Só pra rodar o deck também Vamos colocar aqui Nossos goblins aqui no meio A mini P.E.K.A. aqui do lado Pra tentar pegar esse príncipe aí Precisa derrubar esse príncipe, mano Derrubamos o príncipe E vamos colocar a Valkyrie aqui Na frente, mano Pra poder derrubar aqui Tudo que vier, mano Meu Deus Tem que pegar essa bruxa Tem que pegar essa bruxa Vamos, Valkyrie Vamos, Valkyrie Mais uma, boa Beleza Conseguimos segurar Não vamos perder a torre E com isso estamos na vantagem Agora vamos tentar montar O nosso combo Que vai dar muito bom, mano Isso tudo na conta da minha esposa Nem fala pra ninguém, mano É a conta secreta da G-Clash, mano A G-Clash, mano Vamos lá Ah, e ela falou que vai aparecer aqui no canal Assim que completar um milhão de inscritos Então, bora lá, né, rapaziada Vamos ver Pelo menos ela falou, né Vamos ver se ela vai cumprir Eita, ele tá com um esqueleto gigante O Miguel João, mano Meu Deus do céu Vamos colocar aqui nossos servos Aqui atrás Ó Deu bom, hein Porque salvou ali A nossa mosqueteira Bola de fogo Ele jogou bola de fogo Em cima de tudo ali Temos a Valkyrie aqui Pra poder ajudar Vamos colocar Nossa Valkyrie aqui também E vamos colocar nosso gigante Do outro lado ali Do outro lado ali Em cima de tudo E nós vamos ganhar a primeira partida Rapaziada Conseguimos ganhar a primeira partida Esse esqueleto gigante aí Atrapalhou um pouquinho a gente Com o príncipe também junto aí Fez a doideira toda Mas conseguimos a vitória Primeira vitória aqui na conta de G-Clash A conta secreta da minha esposa Vamos lá, então Vamos pra mais uma aqui Vamos tentar pegar mais uma aqui Se a gente chegasse a mil troféus Ia ser muito bom, né, rapaziada Bora lá Vamos lá Pegamos o Hieral Sem clã Sem clã Hieral sem clã Duas horas depois Não deu Acabou não dando por tempo Mas ganhamos a segunda partida, rapaziada Será que dá tempo de mais uma? Vamos que vamos Então, bora lá Mais uma partida Quem sabe aí a última partida Pra pegar mil troféus pra Gilmara Vamos lá Vamos mais uma aqui A G-Clash vai ter mil troféus Se Deus quiser Pegamos o Veles 12 Do clã Los Legendarios Vamos que vamos Duas horas depois Perdemos Essa partida a gente perdeu O cara mandou muito bem Com o Esqueleto Gigante Que dá um trabalho Desgramado, mano Mas vamos lá Vamos pra próxima partida Duas horas depois Agora sim Vamos pra partida Que pode levar a G-Clash Para mil troféus Tivemos um Probleminha no percurso Perdemos uma Ganhamos três E agora vamos pra quarta Quem sabe vitória Pra conseguir chegar a mil troféus Então vamos lá Partiu É agora, rapaziada Esse é o momento Vamos lá Pegamos o João Tássio Do clã Infecção BR Vamos que vamos João Tássio É nóis, mano Vamos jogar aqui nossos servos Abrindo eles Porque aí a próxima carta Opa, opa, opa Deixa eu até jogar aqui E travar ele com o Bebê Dragão Vai dar bom Porque os servos vão ajudar O Bebê Dragão E vão no contra-ataque Beleza Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá bacana Tá bacana Vamos conseguir montar Agora nosso combo E aí sim Começar a brincadeira Vamos ver se vai dar bom Vamos ver se vai dar bom Botei a Valkyrie aqui atrás Botar aqui os Goblisítios Pra não deixar ele bater Não pode deixar bater E vamos tentar montar O nosso combo Enfim Porque meu Deus Tá osso Vamos de servinhos aqui Pra poder destruir esses Bárbaros São chatos pra caramba Isso é bom saber Que a gente tá Ó, agora ele jogou Carta no lixo, né Que a gente tá com o Servo E Mosqueteiro Ele solta o Exército de Esqueletos Não entendi nada Mas vamos lá Vamos continuar Com a nossa tentativa De montar o combo Contra o João Tássio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou botar aqui Meu Gigante aqui do outro lado Não vou defender Com o Bebê Dragão Vou com o Gigante Depois do Bebê Dragão Pra poder deixar a torre bater E a gente montar Um combo bacana Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Montar, aproveitar o combo Vamos lá Vamos lá Mosqueteiro ali, ó Tem que pegar a Mosqueteira com Ai, caraca Tá bom Beleza, tá ótimo O Gigante chegou lá Vai dar dano naquela torre Ah, se chegasse ali o Bebê Dragão Com a Mosqueteira Ia ser lindo Mas o Bebê Dragão Vai matar a Bruxa E vai chegar na torre Se ele não fizer nada Vai chegar Chegou E vai dar dano Que é muito bom Conseguimos dar dano ali Naquela torre Da direita Manos Vamos lá Vamos esperar pra ver O que ele vai fazer agora Qual será a ideia Hum Novamente O Esqueleto Gigante Tá aparecendo em todas as partidas Vocês perceberam? Jogar flechas aqui Pra não perder nada Nas minhas tropas E vamos no contra-ataque Que aí com a Mini P.E.K.K.A. Se der tempo De escapar Escapou da bomba Escapou da bomba Boa Olha isso que ele tem Meus amigos Olha o que ele tem Beleza Mas já vai cair ali, né Então não adianta Eita, mas aqui Ele tá com bastante bárbaro ali, hein Vamos puxar aqui Pro canto E agora vamos matar ali Vamos colocar o Gigante na frente Seria lindo, hein Seria lindo se ele fosse Vamos, vamos, vamos Leva, 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 leva Vou botar a Valkyria do outro lado Mano, vou botar a Valkyria do outro lado Que eu sou ousado Vamos, flechas Boa Bebê Dragão não vai morrer E vai levar aquela torre Muito bom Nossa, faltou um Ah, deu, boa Beleza, beleza Vamos colocar aqui Nossa Mini P.E.K.K.A. E colocar aqui Nossos Goblezinhos Não deixar ele passar E com isso A gente vai conseguir Se desse pra levar A outra torre Seria melhor ainda Mas não deu Mas chegamos aos Mil troféus Na conta Secreta Da minha esposa Gilmara É isso mesmo A G-Clash Conseguiu Chegar a mil troféus Olha que legal, hein Vamos ver aqui Porque chegamos a mil troféus E conseguimos ali Bater a meta Por enquanto É o máximo de troféus Que ela chegou Mil e três troféus Show de bola, né rapaziada Show de bola Conseguimos bater mil troféus Na conta dela Ela só vai saber Quando ela ver o vídeo Ela vai dar uma olhada no vídeo Ela vai achar engraçado Ela vai falar Ué, como assim? Mas é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu E quer mais vídeos Nessa conta secreta Da Gi Quando ela não souber Aí você dá o like aqui embaixo Se inscreve no canal Porque eu volto Beleza? Tamo junto galera É nóis Um abraço Tamo junto Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.